23 minutos depois das 3 da tarde, o meu nome é Joana Timóteo e estou por aqui até às 4 a fazer de companhia e agora estou na companhia da Beatriz Lima. Olá Beatriz, bem-vinda. Olá, boa tarde. Estás boa? Muito. Nós estávamos aqui a falar, não estás nervosa, pois não? Já passou? Já, já passou. Já passou. A Beatriz Lima vai estar a representar a freguesia da Silveira no Festival das Vendimas na final, dia 11. Como é que estão esses nervos para a final? Estão muito controlados. Estão? Estão, até agora sim. Mais do que aqui? Sim. Olha, tens que idade? 17. Estás de 17 anos e não és novinha. Sou. Foi a primeira vez que participaste? Foi a primeira vez, sim. E porquê decidiste participar no Festival das Vendimas? Os meus pais sempre fizeram alguma questão, os meus irmãos também quando foram para a Suíça disseram que era um orgulho ver-me participar, então eu embarquei nesta aventura e estou a gostar muito de si. Até agora a experiência é ótima. Ótima. Sentiste-te bem a desfilar naquele vestido que usaste na iluminatória? Muito. Gostaste? Sim, claro. Conta lá como é que foi essa iluminatória. Fui nervosa, né? O primeiro desfile é aquele... Sim. Pan, né? Mas depois já o segundo desfile já foi ótimo e nós estávamos sempre por aí a levantar umas com as outras, também já foi um bocadinho mais fácil, o clima estava muito bom e o público também chegou muito. Boa. Vocês estão realmente com um ambiente muito giro entre vocês. Eu estou a dizer isso porque eu estive no final do vosso fim de semana social e vocês realmente estavam com um ambiente muito giro. Conta-me lá o que é que foi e o que é que gostaste mais deste fim de semana. Foi a parte... Ah, eu adorei o ginásio. Elas foram ao ginásio? Sim. Uau. E foi lá que começávamos a falar umas com as outras, a metermos umas com as outras, então acho que essa foi a parte mais gira e depois do desenrolar do fim de semana, óbvio que foi muito especial fazer novas amizades. É sempre bom. Claro. Apesar disso tudo, apesar de vocês estarem bem, há competitividade entre vocês? Há alguma, mas não muito. Não muito. Temos sempre a ajudar-nos umas às outras. Gostavas de seguir uma carreira de modelo ou nem por isso? Sim. A sério? Sim. Mas desde há muito tempo pensas nisso ou agora começaste a participar no festival e começou a criar esse bichinho? Foi agora, sim. Foi? Sim. Agora que eu comecei nesta coisa da passarela, agora não quero largar. Agora não quero ver outra coisa. Claro. Vais fazer por isso então? Sim. Em princípio sim? Sim, claro. Boa, vou ficar à espreita para ver o que é que isso acontece. Assim, resumidamente, qual é que foi a melhor experiência que tiveste até agora? O fim de semana social. Foi? Foi. Top. Foi top. Top. Adoro estas linguagens assim jovens, fazem-me sentir velha. Olha, vamos começar então o nosso jogo de perguntas indiscretas. Pode ser? Pode ser. Tu tens aí à tua frente o emoji, que podes mostrar ali para aquela câmera, para quem nos vê em onfm.pt, conseguem ver e ouvir. Esse emoji serve para tu passares uma pergunta. Ou seja, imagina que não queres responder à pergunta que eu te vou fazer, mostras o emoji e pronto. Mas depois vais ter que responder às restantes. Ok. Ok. Percebido? Bora. Bora. Então olha, vamos começar com os prémios da rainha. Vocês vão receber um computador portátil, se ganhares, claro, óbvio. Um computador portátil, uma viagem no valor de 500 euros, também um curso de inglês, um voucher de 100 euros para uma viagem a Londres e seis meses de ginásio. Qual é que escolhias? Imagina que era só uma. O ginásio. A sério? Sim. Seis meses de ginásio? Gostaste mesmo da experiência? Muito. Mas costumas frequentar algum ginásio ou foi assim a primeira vez? Foi a primeira vez e gostei. E ficaste fã? Muito. Muito bem. Portanto, aqui seis meses de ginásio para a Beatriz. Olha, diz-me uma coisa. Já tropeçaste na passarela? Não. Não? Não. Por acaso ia com medo, mas nunca tropecei. Não? Nunca aconteceu nada? Não. Usas saltos? Sim. E andas bem de saltos? Bem, sim. Melhor que eu, de certeza. Olha, e agora? Pintar o cabelo de verde neon ou ter apenas uma sobrancelha? Ai, ai. Agora é que ficou complicado. Pintar o cabelo de verde neon? Tens a certeza? Absoluta. Não preferias tirar uma sobrancelha? Não. Pois dá para pintar. Não, não, não. Não? Verde neon. Verde neon. Muito bem. Está-se decidido. Olha, deixar de usar o Instagram ou deixar de usar o YouTube? O YouTube. O YouTube? Claro. És uma rapariga das redes, costumas utilizar as redes sociais? Sim. Tens muitos seguidores no Instagram? Mais ou menos. Podia ter mais. Podia ter mais. Tudo a ir seguir a Beatriz Lima ao Instagram? Olha, ficavas tranquila se todo o teu histórico de WhatsApp ficasse agora público? Tan 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 tan. Oh, meu Deus. Já vi por este silêncio que não? Não, mais ou menos. Ficavas? Então vá, mostra. Sou boa. Estou a brincar contigo. Ok. Estou a brincar contigo. Agora já virei nervosa. Ah, afinal se calhar não é assim tão... Estou a brincar, Estou a brincar, Beatriz. Olha, não te esqueças que podes usar sempre o teu emoji quando não quiser responder. Ter um botão de pausa ou ter um botão para retroceder na vida? Esta é profunda. Yeah. Yeah. Meu Deus. Usam-lhe os dois, mas tem que escolher, não é? Tens que escolher. Ah, então usar um emoji. Não, de pausa. Era pausa? Pausa. Sim. Porquê? Não sei. Acho que retroceder... Pronto, já passou, já passou. Agora... Bola para a frente. Exato. Está bem, bem respondido. Olha, dizer sempre o que vai na tua cabeça ou nunca mais poder falar? Dizer sempre o que vai na minha cabeça. Sempre? Sempre. Não tens assim pensamentos obscuros? Não. Não? Não, não. Pronto, ainda bem. Olha, achas que vais ganhar no dia 11? Não sei. Gostava, como é óbvio. Gostavas, sim. Mas achas que tens assim aquele potencial? Temos todas. Ah pá, tão politicamente correta. Muito bem, está bem. Então olha, caso não ganhes, participarias novamente no festival? Se calhar. Não tenho a certeza. Depende. Sim. Está bem. Então olha, vamos à última. Diz a primeira palavra que te vier à cabeça. Agora. Alegria. Boa. Gosto, gosto dessa palavra. Gosto muito dessa palavra. Beatriz, muita sorte. Obrigada. Na final. Não sei se queres contar mais alguma coisa de ti para a malta ficar a conhecer-te bem. Por exemplo, és filha única? Não, tenho dois irmãos. Tens dois irmãos. E eles estão orgulhosos de ti ou não? Muito, não é? Sou princesinha lá de casa. És a mais nova? Sou. Muito bem. Então olha, muito boa sorte. Obrigada. Para representar então a Silveira na final dia 11 no pavilhão da Expo Torres. Nós vamos lá estar, todos, a fazer uma grande festa, como sempre. Boa, boa. Como sempre. Por isso, vemos-nos lá. Muito boa sorte. Espero que tenhas gostado deste bocadinho, desta experiência. E és sempre bem-vinda. Obrigada. Por isso, pronto, agora já sabes, a Beatriz não conhecia a ONU. Mas agora já conheço e vou ser a fã número 1. A partir de agora, já conheces, não há desculpas. Claro. Obrigada, Beatriz. Tudo bom para ti.